Música Olá, sabia que está rolando a Feira do Livro de Porto Alegre? Um dos maiores eventos literários a céu aberto da América Latina. Este ano o tema é Quem Lê Sabe o Caminho. Por isso agora eu te faço um convite muito especial. Vem comigo descobrir o seu caminho no mundo da leitura aqui na Feira do Livro. O Com a Câmara na Cidade já está no ar. A Feira do Livro é um dos eventos mais tradicionais de Porto Alegre. Patrimônio e material da cidade, ela acontece há 69 anos, modificando a paisagem da Praça da Alfândega e trazendo visitantes de todos os cantos, do Brasil e até mesmo do mundo. E é também uma feira popular e democrática, pois além de acontecer bem no centro da capital, ela é de graça. Mas antes de listar outros motivos para você vir conferir a feira, eu vou deixar esse trabalho para os visitantes que já estão passeando por aqui. Então vir para a Feira do Livro é uma oportunidade que as pessoas não podem perder, né? Não, não pode. O que tem de quantidade de escritores aqui, de leitura, de tipo de leitura, assim, cada um para um objetivo de quem procura alguma coisa na vida, aqui é o caminho certo de achar. Eu gosto muito da feira. Eu estou sentindo cheiro de livro. É importante o e-book, mas eu sou do livro ainda. Eu comprei um livro maravilhoso que é do meu querido Erasmo Carlos. Já tem aqui uma, também uma, para a minha idade, olha que coisa bacana, olha que coisa sensacional. Eu estou fazendo 68, 69 esse ano. Olha o livro maravilhoso. Olha o que eu entrei. O livro é Os Desafios dos 60 Anos. Então o livro te mostra tudo. Eu estou louco para ler isso aí. Já consegui uma escritora também espanhola. Dá início, né? Talvez não tenhamos tantas belezas, mas essa aqui é uma das belezas fundamentais da cidade. Então é uma oportunidade que as pessoas não devem perder, que é conhecer a Feira do Livro. Claro, venham aqui, vão gostar, vão... Mesmo que você não vai achar um livro num desses baús de ofertas, que é uma das outras grandes atrações da feira. Baús onde você compra livros a R$ 5,00, livros bons a R$ 5,00, R$ 10,00. Agora mesmo um rapaz me mostrou um livro que comprou na editora da URGS, R$ 7,00 eu estou procurando a editora da URGS para poder comprar esse livro. Ah, os livros. Como pode um objeto tão simples, mas nem tão simples assim, nos fazer viajar para tantos lugares sem sequer sair do lugar? Como diria o poeta favorito desta que vos fala, Mário Quintana, livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas. E são eles os protagonistas do momento. Tudo passa pelo livro. A civilização é o livro. Sem o livro nós voltaríamos a cair, sumiram todos os livros que ficaram, que foram escritos, nós mergulharíamos nas cavernas outra vez. Então, além de tudo, ela é um poderoso meio de entretenimento, de lazer, né? Como coisa boa você chegar em casa, abrir um romance, abrir um livro de poemas, ou se você quer ler um ensaio sobre ciências humanas, sobre economia, sobre ciência, qualquer coisa. A literatura te dá também esse prazer. Portanto, eu, suspeitamente, porque sou professor de literatura, considero-a, em todos os sentidos, não apenas a arte superior, mas como a forma essencial da condição humana, isto é, do homem se tornar humano. E já que a feira é do livro, por aqui opções não faltam. Os visitantes e leitores encontram aqui 110 estandes com preços variados. São títulos para todos os gostos e idades. Andando aqui pela feira, eu encontrei o Guilherme, que já expõe aqui na feira do livro de Porto Alegre há 20 anos. Então, olá, Guilherme, tudo bem? Conta pra mim como é que está a expectativa pra esse ano. Olha, começou há pouco tempo, o primeiro dia, mas, por enquanto, está muito bom, né? O clima está ajudando, né? Essa é uma coisa que a gente está preocupado esse ano, é o clima, né? Dois, três dias de chuva já dá um prejuízo muito grande, mas... Claro que vai ter chuva na feira, porque sempre tem, mas... Torcer por alguns dias bons, que nem hoje, já... Fim de semana, bonito, já ajuda. São Pedro colabore, né? E qual que é a importância, Guilherme, que tu observa de eventos como esses, não só para os expositores, mas também para toda a população, porque é um evento cultural, né? Sim. É, a feira é tradição, ela tem mais de 50 anos em Porto Alegre, né? Então, o ano da livraria é feito antes e depois da feira, né? A gente passa o ano inteiro guardando livros, se preparando para a feira e daí depois já começa a preparação para a próxima. E depois dos anos, um ano não teve por causa da pandemia, né? Então, a gente vê que todo mundo feliz de voltar para a feira, voltar para a praça, público reencontrando as livrarias, né? E já são 20 anos, né? Expondo aqui na Câmara. Como que é a história de vocês aqui na Feira do Livro? Ah, a gente já está acostumado, né? A gente já tem ideia de livros, assim, que sabe que vai vender na feira, que tem gente que procura na feira. Então, a feira é diferente da livraria do ano. Então, tem um perfil que a gente já percebe, assim, de... Bastante... Na livraria, a gente tem livros de todas as áreas. Medicina, Direito, Engenharia. Para a feira, a gente traz só literatura e história, que são as áreas que tem mais procura aqui. Para nós, todas as edições foi boa. E é o que eu acho da importância do livro, né? Que nem a gente tem um ditado, tanto que a gente tem uma placa. Não está aqui, mas a gente tem uma criança que lê, será um adulto que pensa. Então, acho que é essencial para o futuro deles, né? Para tirar um pouco do celular, para, né? Se eles lerem, uma horinha, se eles lerem, já é o suficiente. E o diferencial de vocês é a acessibilidade que tem aqui nesse estande, né? Isso. A gente fez uma banca específica para pessoas cadeirantes e preço popular, né? Então, Vitor, qual que é a importância da Feira do Livro, desse evento que movimenta tanta gente aqui na capital, inclusive para os livreiros, né? Olha, é uma importância fundamental. Depois da pandemia, com certeza, houve uma valorização do nosso evento, porque ele é um evento aberto, acessibilidade total, né? Todos os eventos que fazem parte da programação de entrada gratuita, né? E a oportunidade de virem para a praça, além da população, nós que somos livreiros, trazer uma ampla bíblia de diversidade e tornar isso acessível ao público leitor. Olha, a expectativa está boa, porque a gente hoje abriu às 10, imaginou que nem ia ter movimento ainda, e a feira está bem movimentada até para o primeiro dia. É, esperamos que dê boas vendas. O primeiro dia já está assim, né? Como que a senhora observa a importância, Vera, de eventos como esses, né? Eventos que incentivam a leitura também? Sim. É muito importante porque traz o público, que daí eles conseguem ver, pegar o livro, né? Que é uma coisa que tem muita gente que só vê na internet, ou propaganda, ou os livros fechados, e na feira não, eles podem pegar, abrir o livro, ler, mesmo que eles não tenham oportunidade de comprar hoje, mas daí eles olham o livro e depois vão procurar na livraria também. E não é a primeira vez que vocês vêm para a Feira do Livro de Porto Alegre, né? Não, já faz uns 15 anos que a gente vem para a feira. Então, o movimento já tem clientes que já até conhecem, a gente já vem procurar. Então, eu acho muito importante desenvolver o gosto da leitura, né? Porque nada como tu pegar o livro na mão, ler ele, reler, depois sempre vai aprender mais alguma coisa quando tu lê novamente, né? Então, eu acho muito importante a leitura para as crianças também, que são o futuro, né? Então, tem que desenvolver esse gosto pela leitura. Então, quando eles chegam, eles pegam os livros assim, daí ficam bem eufóricos com os livros daí. Mas se aventurar nas páginas de um livro não é coisa apenas de criança. A leitura ultrapassa gerações e nos permite conhecer o mundo com a imaginação. O poeta Fernando Pessoa dizia que ler é sonhar pelas mãos de outrem. E são esses leitores que lotam a praça da alfândega. Adultos, muitas vezes, redescobrindo as alegrias e sonhos da infância através de títulos e capas. E é nesta busca pelo livro perfeito que observamos a importância desse gesto. Olha, a leitura, ela tem múltiplas funções, né? Em primeiro lugar, ela é um depoimento sobre as paixões humanas, né? As grandes paixões humanas, o ódio, a compaixão, o amor, enfim. Toda a gama, todo o espectro de sentimentos encontra-se registrado e muitas vezes consolidado. As pessoas nem se dão conta, por exemplo, o amor romântico. As pessoas falam amor romântico. Goethe, com os sofrimentos de Werther, de alguma forma ele captou algo que até então não se sabia, estava no ar. Que era uma nova forma de vivenciar o amor, de dar ao indivíduo soberania na escolha dos seus parceiros, especialmente também as mulheres. A literatura, ela é um registro de um tempo. Ela reflete a anatomia das épocas, né? Você pode conhecer o mundo grego lendo o teatro grego, ou lendo a hipopéia grega, o mundo romano e assim por diante. A literatura, muitas vezes, ela é, digamos assim, um acolhimento. Ela te oferece um acolhimento. Ela te dá um consolo contra as tormentas da vida. A gente percebe, todo mundo, quando conversa com alguém, se conversa com uma pessoa que sabe que ela, que é uma pessoa que lê, tu nota uma diferença, né? Ela faz diferença na formação de uma pessoa. Por isso que é bom, a feira esse ano vai abrir de manhã, porque pela parte da manhã tem visitas de colégios, né? Então, isso é muito importante. A pessoa está exposta ao livro desde pequena, né? Os colégios, trazer os alunos para a praça, conhecer as livrarias, conhecer o livro, não ficar só... Uma busca de Google é diferente de uma busca feita num livro, né? Então, são coisas independentes. Um não prescinde do outro, só que a gente não pode abandonar o livro. A leitura é uma arma poderosa do letramento. E, por incrível que pareça, em tempos de outras mídias, o livro, ele continua sendo um objeto de desejo. Eu trabalho muito com o público infantil e o público jovem, e a gente vê que o leitor, nosso pequeno leitor, ele sempre é ávido por ter o livro, a obra na mão, a obra impressa, ter o objeto. Então, é o fetiche de ter o objeto, de ter o livro. Isso eu acho muito importante. Além de ser um programa para a família, ter esse acesso, conhecerem os livros, conhecerem as obras, conhecerem os livreiros, e aí também terem o acesso a saldos e outras promoções que nossos colegas estão fazendo. A leitura é que nos mostra os caminhos certos e os caminhos errados. Porque, se tu lendo, tu consegue aprender as coisas, os caminhos certos. Então, quem escreve, ensina, e quem lê, busca esse conhecimento de quem escreve. Isso que eu acho. A leitura é fundamental. Qual a importância que o livro tem na vida de uma pessoa? Tudo. Tudo. O povo que não tem cultura, ele é levado a fazer coisas. Então, e o livro, ele... O Valmo das Crianças, adoro as crianças. Então, o livro, ele... Tu viaja. Isso tem que trazer para as criançadas, pegar um livro, fazer também grupos de estudo, mas tu viajar dentro do livro. Esses autores de contos de fadas. É importante, desde pequeno, desde que nasceu, quando ele consegue alguma coisa, já trazer o teu filho a aprender. E através dos livros. Não tem outra coisa. Tem que amar o livro, tem que folhear, saber quando tu pega um livro, tu pega um livro e tem que fazer, olhar o sumário, qual é o assunto, discutir. É muito importante discutir com outras pessoas, no bom sentido, discussão literária, com outros colegas teu, para que tu aprende bem mais, que tu aprende. E realmente é o sonho. Quando tu para de sonhar, tu morre. E os adultos que entenderam o recado sobre a importância da leitura, incentivam os pequenos, dando o melhor exemplo. Lendo também. Então, Vanessa Alice, desde pequenininha, já está acompanhando esse movimento da feira, né? Por que é importante incentivar as crianças a lerem? Então, a Alice é minha filha, sempre, desde que eu estava grávida, né? E hoje ela gosta de ler também bastante, antes de dormir. E é importante para que a criança consiga aproveitar e aprender a gostar da leitura. E depois na escola também vai ajudar bastante, né? A Alice está louca para falar. Está gostando, Alice, dos livros? Tu gosta de ler? Sim. O que é que tu gosta de ler? Princesas? O que é que tu mais gosta? Patrulha Canina. Patrulha Canina. Tu gosta da Sky? Gosto de todo o cafoinho. E Vanessa, por que para as outras mães, para os outros pais, né? Um convite que tu deixa, né? Para aprenderem a, desde pequenas, lerem, né? Acompanharem os livros. Eu acho que todos os pais poderiam incentivar, né? Qualquer tipo de leitura, né? Seja um gibi, um livro, contar a história para as crianças, mesmo que eles não saibam ler, é muito importante. E eles vão adquirindo o gosto pela leitura e vão ler por eles mesmos. A Alice está adorando aqui. Ela mesma procura os livros. Está gostando da feira, Cecília? O que é que tu está achando? Eu estou gostando bastante. Eu acho super legal. E tu vem todo ano, né? Sim. Por que é que tu gosta da feira? Porque eu gosto de ler. Daí aqui tem bastante livro, daí eu compro livro, daí eu levo para casa, daí eu leio, daí eu volto no outro ano, compro mais livro. E o que é que tu mais gosta de ler? Ação e Aventura. O que é que tu vai levar para casa? Vai levar alguma coisa para casa hoje? Vou. A gente ainda está olhando a feira, né? Daí eu ganhei verba, daí eu vou comprar alguns livros. E por que é importante para te ler? Por que tu acha que toda criança deve ler também? Porque é educativo, é informativo e é muito bom. Ao todo, são 20 dias de evento. 20 dias em que Porto Alegre é palco de um espetáculo extraordinário. Pessoas de todas as idades buscando conhecimento através dos livros. E se você ainda não visitou a feira este ano, convites não faltam. Eu convido a todos que tiverem, né, que gostam de livros e mesmo os que não gostam para aprender a gostar dos livros, que venham para a feira para passear, porque vai ter muitas atividades aqui na feira. Então, que venham participar, né, da Feira do Livro com nós este ano. Então, quero que tu faça o teu convite, né, para que as pessoas venham conhecer o stand e venham aproveitar a feira também, Guilherme. Então, tá, a gente está aqui das 10 às 8 até o dia 15. Chuva ou faça sol, preferência com sol, sábado, domingo e feriado. Eu estou na Banca do Livro, tem 110 bancas, mas é, se chama Banca do Livro, e a gente está junto com os meus colegas, mais 70 livreiros, esperando todo mundo aqui, convidamos a todos que venham, porque é o maior evento a céu aberto, né, que a gente tem continuamente na América, são 69 edições, e aproveitar a primavera, aproveitar a nossa praça, aproveitar a nossa cidade e as pessoas que são das cidades vizinhas também, que tem como uma atração, conhecer autores, conhecer editores, conhecer livreiros, enfim, é uma oportunidade anual que a gente tem de trazer todos esses livros pra cá e ficarmos próximos dos leitores. A gente vai ficar aqui até o dia 15, então convido todos pra virem participar e virem conhecer a nossa banca e a nossa livraria também, que fica na Alvorada. A feira é quase uma redundância a falar, mais de um milhão de pessoas vão passar por aqui, são leitores não só de Porto Alegre, muita gente vem do interior, isso também serve muito até a questão da economia criativa, muitas pequenas livrarias, muitas pequenas editoras, pequenos distribuidores, eles têm na Feira do Livro talvez a principal fonte de arrecadação do ano. E isso aqui mostra, para quem não vem ao centro, o quão belo com essa arquitetura eclética que nós temos, de tendência positivista, com essa praça maravilhosa. então eu acho que também a feira ela auxilia a cidade. Então vamos fazer um convite para que as outras crianças também venham conhecer a feira? Uhum. Faz um convite aí então. Vocês têm que vir à Feira do Livro porque é muito bom e lê, é muito legal. Então, com a Câmara na Cidade de hoje, fica por aqui, porque eu também quero aproveitar um pouquinho mais desse evento riquíssimo em cultura. E fica o convite, vem para a Feira do Livro de Porto Alegre você também, afinal, quem lê sabe o caminho. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Música 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 Música